Só que agora imagina que uma pessoa que quer emagrecer, não tem boa experiência com exercício, não se julga competente em fazer, não teve boas sensações, afetos positivos durante o treino, porque falaram pra ela que quanto mais intenso, mais emagrece. Então eu não tenho experiência, não tenho competência, tenho experiências negativas de desprazer durante e ainda tenho que usar autocontrole pra fazer dieta. Que é um inferno. Quando chega no final do dia, aí você vai tentar ajudar uma pessoa como personal. Você é personal, você vai ajudar essa pessoa. Aí depois de tudo isso acontecer, eu olho pro cara e boto um rótulo na cara dele escrito, preguiçoso. Será que é justo? Será que o atendimento não ficou desumanizado nesse ponto? Então assim, eu sei que é uma viagem, eu tô misturando um monte de coisa aqui, mas no fim das contas tá tudo ao mesmo tempo. Misturado. Porque o cara... Vamos parar pra pensar. Você pega lá uma mulher com obesidade. Vai fazer um teste de VO2. Você gosta de teste, você vai fazer um teste de VO2. Dá lá que ela tem, sei lá, 28 ml por quê de peso por minuto. Você vai chutar que o limiar de lactato dessa mulher é a 60%. É bem parecido, muito provável. Sedentário, 60%. Nós estamos falando de uma mulher com o limiar de lactato ali, mais ou menos 15 ml, 16 ml. Certo? Isso dá mais ou menos uns 5 metros. 4 metros, 5 metros. Caminhar com o cachorro. Você pega os tabelas do colégio americano, 4 metros é limpar a janela, cara. É passar o cortador de grama. É varrer o chão, dá 3 metros e meio, 4 metros. A gente tá falando de uma mulher que tá fazendo um trabalho de casa, doméstico. Poderia ser um homem, obviamente. Acima do limiar de lactato, cara. Então, ela vai reforçando que a atividade física é desprazerosa. Aí ela vê que tem que treinar hardcore porque senão não emagrece. Aí ela joga no Google exercício emagrecimento. As primeiras 8 figuras é a pessoa com obesidade sofrendo. Querendo parar, querendo ir embora. Com cara de broxado lá na bicicleta. Eu vou armazenando isso como atitude. Aí você chega pra essa pessoa e pergunta, e aí? O que você pensa de exercício? Exercício é chato. Mas ela, às vezes, nem teve experiência. É atitudes que ela foi desenvolvendo pelo aprendizado do ambiente, do outro vir falar. E aí, quando ela vai pra fazer trabalhos do dia a dia, ela vai subir um lance de escada. O ultrapasso limiar de lactato começa a ficar desprazeroso. Então, são desafios de quem quer trabalhar com emagrecimento. E como é que faz pra tornar algo desprazeroso, prazeroso? Porque é correto dizer que quanto maior a intensidade, maior o gasto. Sim. Claro. Tá. Então, eu entendo que eu preciso fazer com que essa pessoa chegue numa intensidade maior. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu vou perdê-la. Se eu fizer ela fazer isso, porque ninguém repete o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer todo dia. E como é que eu torno algo tão desprazeroso pra essa pessoa, que muito provavelmente já tem excesso de peso e obesidade, vou colocar de uma maneira mais genérica, ela não tá habituada a comer bem, não tá habituada a fazer exercício. Uma coisa é a gente parar de fazer exercício, engordar um pouco, daqui 10 anos volta, tá no histórico. A gente gosta, querendo ou não. Mas e essa pessoa, como é que eu faço isso? É um desafio, porque essa história de o exercício, o melhor bem-estar e a qualidade de vida, isso não é bem assim, né? Ah, o feeling better effect, né? O efeito de se sentir melhor com o exercício. Isso é um pouco mito, porque... Até jogam a culpa disso na endorfina, né? Exatamente. E aí a gente entra na bioquímica. Quando vão medir essa endorfina, é uma endorfina que tá no sangue. E a endorfina periférica não passa a barreira hematocefálica. Então não é essa. Não é a endorfina. Não é essa. Pode ser essa, mas lá dentro da caixa. A que tá rodando que você mediu, você pode ter certeza que não é. Que ela não vai lá trocar ideia lá com os neuroninhos, não. Mas enfim. Aí, nessa busca, né, pra cientificizar tudo, biologizar tudo, melhor dizendo, fica nessa maluquice. Vamos pegar essa pessoa, então. Que tem obesidade, não tem boas experiências com exercício ao longo da vida. Recebe um monte de informações na mídia que o exercício aumenta o bem-estar. E quando ela vai fazer, ela se sente mal. Essa pessoa com excesso de peso pode, num ambiente de academia cheio de espelho, cheio de pessoas possivelmente fitness, né, ou mais secas, mais muscularidade. Essa pessoa pode disparar a ansiedade físico-social, que é um tipo específico de ansiedade pelo medo do julgamento das suas formas. Isso enaltece o efeito desprazeroso do exercício. Então, cria essa pessoa aí. E agora imagina que ela deve fazer exercício intenso. Se você não gosta de ir ao dentista, beleza, por mais que você vai cuidar bem da sua saúde bucal, você vai a cada seis meses, cara. Não dá pra fazer exercício a cada seis meses. Não dá pra enfrentar o desprazer a cada seis meses só. Eu vou treinar HIIT? Eu vou ter que treinar pelo menos três vezes por semana. Senão, não vou ter feito. Sobretudo na composição corporal. Agora, como é que a gente vai conseguir tornar esse exercício prazeroso pra essa pessoa? Não é pela via da intensidade. Porque o exercício muito intenso pode ser desprazeroso e uma intensidade muito baixa pode ser monótona. Especialmente se for um aeróbio contínuo constante, no ergômetro. Você põe a toalhinha lá e faz. Você fala, porra, agora fiz 40 minutos. Você levanta a toalhinha e tá seis e meio. Então, assim, o que eu quero dizer? Qual é a minha dica, então, pros profissionais? Primeiro, investigar as melhores experiências com exercício e atividade física da pessoa ao longo da vida. Então, eu gosto muito da pergunta. Quais são as suas melhores experiências com exercício ao longo da vida? Se essa pessoa... Perceba aqui, quais são as melhores experiências? A pior resposta que eu posso ter é nenhuma. A minha pergunta não deixa a pessoa falar mal. Falar o negativo, né? Tipo, ah, exercício é ruim. Não, as melhores. Quais são as melhores? Ah, nenhuma foi boa. Ah, então, nenhuma é zero. Mas a gente não entra na crítica do exercício. Essa resposta, a pessoa vai falar, ah, eu joguei vôlei na adolescência, eu gostava. E aí eu vou explorando essa resposta pra saber as experiências de domínio dessa pessoa. Ou seja, as experiências de competência. Beleza. Depois disso, a gente vai pra uma análise de preferência. Quais preferências essa pessoa tem em relação ao tipo de exercício? E aí, um leque grande. Pode ter elemento esportivo, pode ter elemento com dança, pode ter ergômetros. Na semana passada eu atendi um sujeito lá na academia, um cliente, e ele marcou, assim, bicicleta e remo nos ergômetros da preferência dele. Aí eu falei assim, olha fulano, notei que você não marcou a esteira. É isso mesmo? O que você pensa sobre a esteira? Perceba que é uma pergunta aberta. O que você pensa sobre a esteira? Não é? Você gosta de esteira? Aí é sim ou não? Aí eu não ganho nada de resposta. O que você pensa da esteira? Ele pode até ficar com vergonha de falar, não, não gosto. É, então, enfim, né? O que você pensa? Aí você se sente à vontade de falar o que você quer. Ele falou, a esteira é chato. Aí eu falei, olha, o que torna a esteira chato? De novo, o quê? Ah, fazer meia hora lá é muito chato. Aí na minha cabeça já entrou. Será que é esteira? Ou é um meia hora? E se a gente fizesse dois, três exercícios de musculação, ou colocar um core, ou colocar qualquer coisa, um perna, um braço, um abdômen, e três minutinhos de esteira? Aí a gente vai de novo. Ah, não, essa esteira dá. Essa esteira eu faço. A gente pode passar, por exemplo, cinco, seis vezes nessa brincadeira, né? Se eu pegar nove exercícios de musculação, três trios, e pôr uma esteirinha, são três por passagem, certo? Se eu repetir três vezes, dá nove vezes. Por três minutos, dá 27 minutos, dá meia hora. Aí ele fala, essa esteira eu faço. Então não é a esteira. É a experiência que ele construiu do que é a esteira. Aí você vai perguntar, mas você já fez esteira? Não. Mas eu vejo o cara no meu prédio. A experiência do cara é vicária. Ele nem fez, mas ele construiu, que esteira é chato. Então a minha dica é, primeiro, as melhores experiências. Segundo, preferências. A educação física é muito rica, ela é muito ampla. A gente pode chegar em vários pontos aí com estratégias diferentes. A gente pode usar métodos diferentes. Eu já ouvi também que musculação é chato. Que era uma pessoa que tinha necessidade de fazer exercício com alta densidade. E aí quando eu troquei de série múltipla para circuito, rolou. Aí quando ele queria algo desafiador, eu passei os mesmos exercícios, mas não em máquina, e um pouquinho de estabilidade, aí rolou. Então, primeiro, competências na melhor experiência, preferências. Depois que você viu a preferência do tipo de exercício, veja a preferência da intensidade.